Fala gurizada, Filipos aqui agora para retomar a nossa aventura com Oztrive. É isso aí minha gente, queria agradecer muito a audiência de todos, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem e conhecerem também as demais séries do canal lá através da aba Playlist. Minha gente, no final do episódio passado a gente comentou de utilizar essa mão de obra que está ociosa da nossa cidade produzindo um item que a gente ainda não produz, que eu acho que vai ser uma produção tranquila de a gente fazer que é a fábrica de óleo, o workshop de óleo. Bueno, eu vou colocar ele nessa zona aqui, que é uma zona, que eu estou fazendo uma zona mais industrial, sabe, aqui da nossa cidade e vai ficar aqui, ó, bem aqui, tá? Vai ficar meio distante, né? Mas depois eu melhoro a logística com mais um, talvez... Pois é, ela vai ficar bem distante da fazenda. Ou eu faço uma... Futuramente aqui eu boto uma outra fazenda, né? E com outro estoque, né? É. Acho que vai ser isso. Porque o correto mesmo seria eu colocar aqui assim, ó, nessa área aqui. É que eu não quero... Eu queria que essa floresta, ela se reativasse, mas... Nossa, pelo visto... Demora muito pra crescer, né? A área de floresta. Eu poderia colocar aqui, ó. Aqui ficaria bem interessante. É, eu acho que vai ser aqui mesmo. Pronto. Eu quero ver uma coisa. Tem aqui, ó, pra nós plantar árvores. Deixa eu testar isso aqui. Muito longo. Aí, cinquenta, cinquenta, cinquenta. O que será que ele vai fazer? Será que ele vai, tipo, plantar e depois vai... Esse cercado vai sair fora? Não sei. Inclusive eu vou botar mais um trabalhador aqui, ó. Eu tenho, eu acho. Como é que faz? Eu queria trocar de lugar esse cemitério, né? Mas não tem como. Eu ia tirar daqui e botar em outro lugar. Tá, vamos ver aqui. O cara vai começar a plantar as árvores. Ei, depois daí que isso... Ah, eu tô em dúvida com isso aqui, hein? Mas tudo bem. Deixa aí, vamos ver. O que vai acontecer, né? Aí, minha gente. Estruturei aqui, ó. Mais três casas. Mais um campo. Tá? Que eu vou tentar fazer assim, ó. Duas plantações... Duas plantações de girassol e um descanso. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Tudo administrado por essa fazenda aqui. Não sei até quantos campos ela consegue administrar. E aqui os caras estão plantando árvore, né? Já terminou aqui a nossa... Prensa de óleo aqui. A nossa workshop de óleo, né? E... Só falta agora mesmo o girassol, né? Eu vou também colocar aqui, ó. Pra gente... Guardar a produção. Já vou deixar pronto, ó. Na realidade, tem que ser três mil, né? Opa! Nossa! Para, para, para. As galinhas estão morrendo de fome. Todas elas. Por quê? Como é que não tem comida aqui? Cara, como é que não tem comida aqui? O que é que a galinha come? O que é que a galinha come? O que é que a galinha come? Não diz? O que é que é que a galinha come? Não diz o que é que a galinha come. Eu não tô vendo. Eu vou ter que comprar. Eu vou ter que comprar uma... Um tanto de... Nunca posso deixar faltar trigo. Nunca vou poder deixar faltar trigo. Tem que ter isso em mente. Vou perder todas as galinhas agora. Porque não tem comida. Eu tenho aqui, ó. Esses 25 aqui. Será que eles buscam? Vai morrer tudo. Aí complica. Vamos fazer o seguinte. Vamos no world map aqui. Vamos ver pra cá pra ver se tem alguma coisa. E droga. Fazer o quê? É, minha gente. Consegui comprar, tá? Uma porção de trigo aí. Mas morreu todas as galinhas. Eu já mandei comprar mais quatro. Elas se reproduzem até relativamente rápido. Mas... Que droga, né? Foi um golpe. Foi um golpe. Uma casinha já ficou pronta aí. Falta trabalhador. do... Uma casinha já está bem. Segunda. Tá, beleza Ó pessoal Um dos nossos cavalos aqui Deu cria Sete meses Um macho Muito legal Agora eu vi vantagem Tá, vamos vender um pouco De ferro Esse aqui não quer carvão Não quer Tudo bem Deixa quieto Aí minha gente Fiz mais uma decoração aqui Nesse ponto Ficou bem legal Aqui a gente tinha uma Se bem que as árvores ali Acabaram Nem dá pra ver os bancos Plantei umas árvores aqui também Nesse sentido aqui E olha só que legal A nossa A nossa matriz Aqui de gado Produziu Cara A vaca E o touro A gente comprou Lá no início Produziram Uma Uma vaquinha aqui Ó Essa aqui Essas outras duas aqui Eu comprei agora Recentemente Comprei essas duas aqui Mas essa aqui ó Essa aqui foi produzida Eu nem vi Então já estamos com Quatro vacas E um touro Mas Nada de queijo ainda Eu acho que o Ó Quarenta ó Deu agora Eu não sei se de repente O campo aqui Não tem que tá Sabe Pronto pra que As vacas possam Bastar ali E tal né Talvez seja esse o problema Esse jogo aqui Simula uma situação Bem Complicada Também triste Aqui por exemplo Ó Essa família aqui O pai Ele morreu Né O patriarca aqui E eu não sei do que Cara Que esse cara aqui morreu Deixa eu ver aqui ó Talvez diga aqui Simplesmente ele morreu Não diz por que E aí Essa família aqui Ela fica com Toda hora Eu tenho que dar Ajuda financeira Pra eles Porque eles não tem Dinheiro pra se sustentar Só Só com o emprego Da mulher Entendeu Complicado né Bem Bem triste A situação Tá Não quero nada Já começou a produção De óleo Aqui pessoal Já temos aí Alguma coisa Armazenada E Já estamos Vendendo também Tá Olha aí ó Manteiga Sendo vendida Aqui nós temos O óleo Aqui ainda Eu posso colocar Duas coisas Que na realidade Por exemplo O mel Aqui E o peixe Eu não produzo Isso aí era de Quando eu comprei Algumas coisas Pra vender né Pra Diversificar um pouco A oferta De alimento Aqui na nossa cidade Mas depois Eu vou substituir Pra alguma coisa O peixe não O peixe eu vou querer Né Eu vou produzir O meu O nosso próprio peixe Só tem que Eu tenho que terminar Eu tenho que ver Essa questão aqui ó Funcionar Primeiramente Quero que isso aqui Funcione Pra daí Eu conseguir Fazer a cela Aqui certinha E botar Isso aqui Pra funcionar Eu poderia Comprar Um pouco De sal Só pra ver A coisa funcionar Mas Deixa eu ver Aqui Vou vender Ferro O que mais Que eu posso Vender aqui Poderia Vender Farinha Poderia Vender Isso aqui Tem um pouco Isso O que que tem Pra mim Vender Essas coisas Também eu tenho Primeiro Alocar Elas Aqui né Eu botei O prego Aqui Nunca Nunca foi Nunca veio Ninguém querendo Comprar prego Nem sei se tem A gente precisa Na realidade A gente precisa Fazer Um porto Também né Um porto comercial Acho que eu vou Botar aqui ó Trading dock Pra gente fazer Comércio Com as cidades Que A gente Não tem Acesso Via terrestre Ué Não é Conectado A rotas De comércio Por que Ah Tem que ser Aqui Tá Beleza Que o Aqui Isso aqui Tá bloqueando A passagem Provavelmente Tá Perfeito Terminou aqui A plantação Das árvores Terminou E aí Por que Que fica E se eu Mandar Demolir Isso aqui Ah Legal Tá Legal Daí ficou Essa área Aí Que tá Tem árvores Crescendo Beleza Show É isso aí Eu preferi Uma ferramenta De pintar Assim ó Onde eu Quis Ou mesmo que Tivesse um botão Aqui E por conta Própria Eles fossem É Cortando as árvores Né E replantando Aí pessoal Ficou pronto Aqui O campo Ó Pasto Né Que legal E Opa Ah Agora sim Ó Nasceu Um Eu acho Que aquele Que eu tinha Dito Que tinha Nascido Não nasceu Aquela vaca Eu comprei Eu tinha Comprado Uma vaca E um touro Aí eu comprei Mais quatro vacas Agora sim Ó Newborn Nasceu Um touro Beleza E agora eles estão No pasto Aí galera Muito bom Perfeito Estamos produzindo Bastante leite Por enquanto Eles sempre fizeram Manteiga Nada mais Eu comprei Um pouco De couro Né E E daí Foi produzido Alguma Daquelas É Horse Tac Vou fazer o seguinte Eu vou pegar O nosso cavalo Aqui ó O mais velho E vou utilizar Ele como Preparar ele Pra usar Como animal De tração Né Tá Draft horse Beleza E agora É esse aqui ó Agora A gente vem aqui No draft Animals Ué Como é que eu adiciono Tem alguma coisa Que tá faltando Algo está faltando Será que eu tenho que botar Esse Não sei Como é que eu boto Isso aqui Cara É Vou ter que Alguma coisa Tá faltando Não Algo está faltando Puxa vida Tá Esse aqui Tá preparado E aí Como é que eu faço Ah Aqui eu coloco A questão Dos limites Pra ter recursos Aqui dentro Olha Que legal Tá Como que eu faço Agora Pra adicionar O cavalo Aqui Não tem nenhum Botão Nada Ó Talvez seja Uma outra Construção Eu vou ter que Dar uma pesquisada Tá Pessoal Eu li Lá na Wiki Do jogo Diz o seguinte Ó Que tem que ter Um par Tá Um par De cavalo Seja macho Ou fêmea Tá Ou Dois Ox Aqui Tá Dois Touros Né De Preparados Com arreio Ou dois cavalos Certo Vaca Não pode Mas aqui O cavalo Tanto faz Se ele é macho Ou fêmea Que que eu fiz Eu aproveitei Que esse Esse É o único Comerciante De nerefa Tá Ele vem De cavalo Com Já Com Ferradura Com 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 O preparo Né Preparado Já Então Eu já Coloquei Dois Já comprei Né Já comprei Um Deixa eu botar Pra vender Aqui não vende Carvão Ó Interessante Aqui não vende Carvão Aqui eu posso Vender Outras Coisas Vou vender Tati Mil Milzinho Tá Beleza Só esperar o cavalo Chegar agora Pra gente fazer Esse teste Aí Beleza Pessoal Já chegou O cavalo Aqui ó O outro Cavalo Com arreios Né Já E Pelo que eu vi A gente Clica e arrasta Ó Pra cá Lá vai ele Deixa eu ver Como é que funciona Só com É Tem espaço Pro próximo Vamos ver Como é que vai funcionar Comentei Comentei Com vocês Que ficou pronto Aqui também O nosso porto De comércio Coloquei Tati Pra ser Feno Eu não sei Que é isso Feno Tati Junco Junco seco Pra ser vendido Tá Agora sim Tem uma Movimentação Aqui Beleza Eu vou Descomplicado Eu preciso De outras Coisas Ali Que eu nem Tijolos Né Nós precisamos Um pouco Mais de Habitantes Na nossa Aldeia Mais Habitantes Eu só tenho Que ver Aonde que eu vou Colocar Essa nova Acho que vai ser Pra cá Ó Fazer uma Uma pequena Vou fazer aqui Uma pequena Área residencial Tá Vou começar Com quatro Casas É E depois eu vou Ver Devagarinho A gente vai aumentando Tá aí minha gente Quatro Casas Aqui Vamos ver Como é Que vai Funcionar Se eles vão Conseguir Se manter Né Que ocupa Bastante Espaço Essas Casas É Essas Casas Aí Que Com Jardim Eu tô Pensando Sinceramente Eu acho Que eu vou Ter Que fazer Um novo Local De mercado Mais Pra cá Mas por Enquanto Eles não Estão Conseguindo Alcançar Os seus Itens Principalmente Aqueles Ali Vendo Podia vender Um pouco De óleo Também Mas óleo É comida Não vale a pena Eu Prefiro vender Recursos Mais como Ferro E carvão Ó Vamos ver Aqui a nossa Primeira casa Aqui Ficando pronta E aí Conforme For sobrando Mão de obra Eu vou Partir Pra parte Da Pesca Já Uma coisa Que eu fico Em dúvida É quando Nós Atingirmos Aqui O máximo Que é 20 Aí eles vão Começar A bater Eu acho Vai começar A bater Os 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 O gado E aí A gente vai Começar A produzir Bastante Carne E Falando Nisso Eu não posso Esquecer De vez em quando Comprar um pouco De trigo E aí a gente Vai começar A produzir E vender Bastante carne Né É legal Aí O que que eu acho Eu vou Eu já vou Botar aqui Eu acho Que é bife Né A carne De gado É o bife Beleza Eu poderia Fazer Eu ter Feito Uma decoração Nessas casas Né Colocar Umas Cerquinhas Tava legal A questão De botar Cerca Poderia Ter feito Isso Ainda Dá tempo Porque Essas duas Aqui É só Eu detonar Com essas duas Aqui Eu consigo Fazer Pelo menos Uma cerca Assim Lateral Ah Mas deixa Essas aí Assim Vamos ver Deixa assim Ó Opa Nasceu Mais um Aqui Caramba Estão se Reproduzindo Excelente Beleza Beleza Minha Gente Terminou As quatro Casinhas Aí Ó Ficaram Apinhadas Né Acho que Eu vou Preferir Nas próximas Vezes Fazer Um cercadinho Para elas Pelo menos Estamos aí Com Várias pessoas Procurando emprego Eu pensei Em aumentar Nossa área Industrial Fazer Uma coisa Que Essa Fábrica De tijolos Ela precisa De clay Argila Areia Água E carvão Né Então são Coisas Que a gente Tem Já Dá Para fazer Ou Eu faço A questão Do barco E do Negócio De pesca Seria Legal Também Seria Bem interessante Eu poderia Fazer Desse lado Aqui Já Aqui Dá Deixa eu ver Não dá Aqui Dá Engraçado Tem horas Que parece Que dá Aqui Coloca Assim Pum Desse lado Dá Tranquilo Tá Então Vamos Fazer Aqui Beleza O negócio De barco E agora A gente Também Faz O de pesca Botar Aqui Pronto E aí A gente Já cria Empregos Já E também Já é Uma Algo Que vai Nos dar Comida Vai suprir Comida Então Muito Bom Carvão O que Que estão Querendo Mais Aqui Só É Minha gente Quase Pronta A construção Aqui Esse aqui Já Ficou Pronto Eu creio Que ele Faz Eu já Botei Para Reparos Preventivos Então Ele faz Reparos E deve Fazer Os barquinhos Quando a gente Encomenda Aqui Encomendei Um barco Esse cara Aqui vai Fazer Olha lá Da mesma Forma Das carroças Somente Produza Dry Fish Tá Pois é Pois é Dry Fish E tem Algum Outro Ah E tem O fish Normal E o fish Normal Eu posso Vender Aqui Tipo Posso Qual a Diferença Então Qual a Diferença Boa Pergunta Né Me parece Que eu Sei lá Eu vou Marcar Aqui Para vender Esse dry Fish Só Para Produzir Acho Que é Peixe Seco Vai Utilizar O sal Acho Que é Isso Olha a Grana 2.100 E poucos Aqui Vamos Dar Uma Ajuda Financeira Beleza Olha só Nosso Outro Barco De Pesca Está Sendo Construído Aqui Que Legal Já Já Tem Um Pescador Aqui Eu coloquei Dois Para Fazer Pesca Eles Já Buscaram Sal Eu Já Aumentei O limite Para Peixe Seco Para Mil Certo E Eles Vão Começar A Produzir O peixe Seco Acho Que é Isso Vamos Deixar Eles Fazer Aí Eu Vou Baixar Esse Aqui Para 500 Para Ver Qual É Até Porque Eu Estou Na Realidade Estou Armazenando Aqui Nem Precisava Armazenar Aqui Se Eu Vou Armazenar Os Mil Lá Eu Acho Que Eu Posso Até Tirar Daqui Eu Deixo Apenas Nesse Estoque Aqui Da Própria Pesca E Daqui Vem Direto Consumidor Muito Bom É Já Tem Carne De Frango De Novo Eu Percebi Que Clicando Aqui A Gente Pode Escolher Variar Aqui Um Pouco A Comida Então Eu Botei O Trigo Sarraceno Para Que As Galinhas Nunca Mais Morram De Fome Por Falta De Alimento Gado Estão Produzindo Bastante Já Tem Dez Dez Gado Aqui Daqui A pouco Eu vou Começar A eliminar Cara Os Os Vou Começar A eliminar Os Os Bois Eu vi Que eu Posso Abastecer A Nossa Fazenda Com Com Arado Eu só Não sei Onde é Que faz Eu vou Botar Aqui Para ver Qual é Que é Você Não Tem Um Ox Adulto Para Completar A Ordem Você Precisa De Dois Se Bem Que eu Não Estou Vendo Muita Necessidade Disso Não Estou Vendo Necessidade Vou De Repente O que Eu vou Fazer Eu vou Tentar Adicionar Aqui Eu vou Tirar Eu vou Tentar Adicionar Um Campo A Mais E vou Ver Se Funciona Se Dá Para Botar Um Campo A Mais Se Der Beleza Não Vai Ser Muito Grande Vai Ser De 40 Aqui Ah Tá Ocupado Peraí Vamos Vim Um Pouquinho Mais Para Cá Então Aqui 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 Vai Dar Certo 40 Como que Tá Ah Tá 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 ocupado Aqui Na entrada Vou ter Que dar Um pouco Mais De Distância Aqui Então 40 Vou botar 50 Aqui Será Galera Vou ao máximo Né 50 38 49 Estranho Que ele Não Tá Indo Pra 29 40 Aí 40 50 40 50 Beleza Deixa Aí Deixa Fazer Esse Campo Aí E Aí Vamos Ver Até Quanto A Gente Consegue Botar Nessa Fazenda Não Tem Por Que Eu Ficar Criando Mais Fazendas Se Eu Posso Adicionar Campos E Posso Adicionar Arado Né Vamos Já Ver Aqui Se A Gente Tem Dois Ó Posso Tornar Esse Dois Aqui Ó Só Que Provavelmente Ele Não É Adulto Suficiente Pra Gente Fazer Isso Eu Vou Testar Tá É Um Ox Beleza Ali Agora Tá É Que Tem Que Ter Dois Anos Mas Tudo Bem Esses Dois Aqui Ó Já Tá Marcado Como 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 Bois De Tração Né E Aí Eu Já Deixo Aqui A Ordem Pra Criar Esse Arado Aí A Hora Que Der Perfeito Sem Problema Nenhum Carvão Fornecemos Com Certeza O Que Que Eles Vendem Pra Nós Aqui Por Enquanto Eu Não Preciso De Nada Não Preciso De Nada E Dinheiro A Gente Tem Aqui Essa Família Sempre Precisa De Ajuda Financeira Eles Não Conseguem Sem O Pai Ali O Chefe O Homem Ali Né É Só O salário Da Mulher Não Tá Dando Conta Não Tá Dando Conta De Sustentar A Família Esse Menino Aqui Já Tem 16 Anos Pô 17 Anos Nessa Época Podia Tá Trabalhando Pra ajudar A Família O Dia Tá Trabalhando Beleza Olha só Pessoal Novidades Aqui Na Nossa Cidade Eu Construí Mais Três Village House Com Jardim Tá É Terminou A construção Aqui Do Nosso Campo E Eu Tô Intercalando Aqui Flax E É Girassol Né Aqui A Mesma Coisa Só Que Ao Contrário Beleza Ó Depois 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 Do Descanso Vem Girassol Aqui Depois Do Descanso Vem Flax E Aqui Eu tô Fazendo A Mesma Coisa Descanso Daí Trigo E Aqui Descanso Trigo Sarraceno A A Gente Tem Uma Circulação Boa Aqui De Tudo Construir Um Pequeno Granary Pra A Gente Comprar Dos Produtores Locais Algumas Hortaliças E Vegetais E Eu tô Distribuindo Isso Através Do Comércio Eu Não Entendi Muito Bem A Mecânica De Por Que As Famílias Ficam Meio Pobres O Problema É Que Elas Dependem Só De Salário E Eu Cobro Impostos Beleza Mas Elas Não Tem Por Existe Negócio Privado Aqui Apenas Por Exemplo A Unica Coisa Que Elas Podem Vender É Eu Comprar Delas Esses Produtos Que Ela Planta No Seu Jardim Mas Por Exemplo Essa Ferraria Ela Funciona Como Uma Estatal Eu Pago O Salário Para Os Trabalhadores E Toda Essa Produção Aqui Ela O Fruto Dessa Produção Ele É Utilizado Na Cidade De Forma Comunal Se Eu Precisa Fazer Uma Construção Eu Vou Usar Os Pregos Daqui Se Eu Precisa Consertar Um Carrinho Eu Vou Usar Daqui E Se Se Vender O Lucro É Da Cidade Então É Um Esquema Meio Sei Lá Meio Tipo Comunismo Um Negócio Parecido Assim Então Eles Ficavam Muito Pobres Estavam Ficando Muito Pobres E Aí Eu Toda Hora Tinha Que Vim Aqui Fazer Uma Ajuda Financeira Então O Que Eu Resolvi Fazer Vou Comprar O Mais Diversificado Possível As Coisas E Vou Colocar A Venda Então A Gente Acaba Pagando Para Eles Eu Acho Para Comprar Alguns Dos Seus Itens Com Isso Eles Têm Dinheiro Para Comprar Outros Itens E A Gente Também Vende Esses Itens Para Outros Que Estão Precisando Por Exemplo Esse Cara Que Não Produz Vamos Dizer Cenoura Mas Ele Produz Cebola Então Eu Compro Cebola Dele Comprar Uma Cenoura Cara Eu Estou Seguindo Essa Lógica Parei De Fazer O Peixe Seco Estou Fazendo Estou Comercializando Direto Peixe In Natura Eu Não Vejo Não Tem Onde Eu Saber Se É Mais Caro Mais Barato A Não Se Eu Fosse Exportar Daí Eu Poderia Ver A Questão Do Preço Mas Eles Consomem Igual Peixe In Natura Eles Levem Para Dentro De Casa E Provavelmente Aqui Eles Açam E Etc Assim Como Eles Fazem Com Outras Coisas Aí Bom Vacas Estamos Com 15 Gado Certo Os Meus Dois Ox Eu Tinha Colocado Aqui Os Os Bois Os Bois De Canga Eles Morreram Sabe Por Porque Eu Não Tinha Marcado Essa Opção Aqui Suple For Ox Suprir Os Bois Aí No momento Que eu marquei Os Trabalhadores Aqui Trouxeram Água E Whey Esse Essa Grama Seca Que eles Utilizam Para Alimentação Animal O Arado Ele está Aqui Da junta De Boi Agora Vamos Ver Quando eles Completarem Dois Anos Eu Vou Trazer Eles Vou Transformar Eles De Toro Para Boi De Canga E Vamos Ver se Vai Funcionar Aquilo Dali Eu Acho Que Sim No Mais Minha Gente É Isso Está Tudo Funcionando A Gente Está Ganhando Bastante Dinheiro Só Vendendo Carvão Ferro Nunca Nunca Vi Ninguém Querer Comprar Esse Tati Aqui Eu Acho Que Isso Aqui Não Não Existe Ninguém Interessado Em Comprar Mas Eu Já Vendi Sal Ferro E Carvão Isso Vale A Pena Estou Fazendo Isso O que Mais Que Eu Posso Dizer Aqui Pessoal No Mais É Isso Nós Vamos Ficando Por Aqui Nesse Episódio Já Ficou Bem Grande Vamos Deixar O Resto Pro Próximo Episódio Uma Coisa Que Eu Vou Fazer Já Vou Adiantar Aqui O Futuro Daqui Pra Frente Eu Percebo Que No Inverno Muita Gente Vai Embora Tem Várias Mensagens De Que A Família Tá Com Sem Sapato Tá Com Roupas Ruins E Eles Pegam E Vaso Da Cidade E Por Isso Que Eu Comecei A Construir O Flax A Porque Nesse Aqui Workshop Aqui De Ele Produz Têxtil A Partir De Flax Beleza E Aqui O Taylor Ele Faz Roupas A Partir Do Têxtil Então Só Que Talvez Precise De Mais Algumas Coisas Mas Daí Eu Acho Que Vai Ser A Próxima Cadeia Produtiva Vai Ser Isso Aí Também Tem A Questão Dos Tijolos E Tem Bastante Coisa Ainda Pra A Gente Fazer Bastante Coisa Beleza Aqui Produz Sapatos Legal Também Daqui A Pouco A Gente Já Estamos Em 125 Habitantes Aqui Na Nossa Cidade E Temos Vaga Ainda Tem Gente Procurando Trabalho Então Dá Pra A Gente Botar Mais Algumas Atividades Pra Galera Pessoal Vou Ficando Por Aqui Agradeço A Audiência De Todos Nos Vemos Na Continuação Da Nossa Aventura Valeu